Gente, na cidade de Magda, nós vamos aqui no telão pra ver, nós descobrimos uma história sensacional. Um homem que há mais de 15 anos resolveu mudar a decoração da casa dele. No começo ninguém acreditava que ele fosse conseguir não, mas hoje, com tudo pronto, quem passa pela casa admira a transformação. Flavinho Zane foi lá e vai trazer essa história bonita pra gente hoje aqui no Bem na Hora. Vamos lá, Flavio. Quem olha assim de fora já percebe que esta casa é diferente, mas observando por dentro, tudo fica ainda mais impressionante. Obra do senhor Manuel, de 76 anos. Depois que ele se aposentou, resolveu transformar a casa onde mora, na cidade de Magda, em uma obra de arte. Minha casa era normal, a casa de vez em quando, a vez em até, eu passava uma caiação, uma tinta lá, de vez em quando, porque muito claro as coisas. Depois que eu aposentei, que eu resolvi fazer isso aí. Mas como é que foi? Foi do nada? Não, foi quase do nada. Aqui mesmo, ó, tinha esse murinho aqui, que foi eu que fiz também, eu que fiz tudo isso aqui, ó. Todas as paredes de todos os cômodos foram revestidas com as cerâmicas cortadas. Para cada canto que se olhe, lá está o trabalho que o senhor Manuel criou. O senhor Manuel começou a transformação da casa dele em 2001 e demorou praticamente 15 anos para deixar tudo como está hoje. Olha só, até mesmo os cantinhos mais improváveis da casa, o senhor Manuel transformou em mosaico. Como, por exemplo, olha só, parte do telhado da casa. Todo esse piso que o senhor colocou, nada o senhor comprou? Não, nada. A única coisa que eu comprei foi o argamassu, né? Aquele eu comprei. E até no começo eu estava marcando quantos sacos que eu ia gastar, já tinha gastado e depois larguei mão, né? Muito saco, né? Muito saquinho. Mas não é caro, é uma coisa barata. Os mosaicos também formam palavras, quase todas com referências religiosas, ou com o nome de Mateus, uma homenagem ao filho caçula do Manuel, que nasceu com síndrome de Down. O aposentado mostra com orgulho cada pedacinho da casa. Se eu perguntar de onde vem cada piso diferente, o senhor lembra? Olha, a maioria eu lembro, sim. É difícil eu não lembrar, né? Eu lembro, sim, a maioria dos pisos. Aqui, por exemplo, eu lembro de tudo, se eu falar aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui mais amarelado. De onde veio esse aqui? Esse veio da igreja, da casa do padre aqui em Mário. Uma casa muito grande que eles fizeram. Tudo esse aqui veio de lá, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Pode passar lá na casa dele que você vê que tem desses pisos. Então sobrou da casa do padre e veio pra cá. É, eu trouxe umas partes e naquele tempo eu tinha uma abelina, velha. Eu trazia na abelina. Ô, Manuel, pelo que eu vi aqui, ó. Onde não tem esses mosaicos, é só no teto e na caixa d'água, é ou não é? Só. Assim mesmo, na caixa d'água eu ia pôr, né? Mas depois eu achei que podia não dar certo. Mas dava também, se eu tivesse pôr. Sabe lá ainda, se eu não vou pôr. Eu acho que o senhor vai. É, às vezes, até vou. Além das cerâmicas que vieram da casa do finado padre e dos amigos do Manuel, existem materiais que foram trazidos de várias cidades diferentes. Como antes de se aposentar, Manuel era motorista, muita gente que ele conhecia colaborou com doações. O que era resto de materiais de uma obra virava arte na mão do Manuel. Tinha uma irmã em São José do Rio Preto, ela catava lá pra mim. Enquanto que eu ia lá, eu trazia bastante piso de lá, tem muito piso que eu trazia de lá. Cardoso, eu tinha um cunhado também, ele catava pra mim lá. Quando eu ia lá, eu trazia. A oriframa não tinha, mas eu trazia, onde eu passava. Quando o senhor Manuel começou a pensar na mudança da decoração da casa, a esposa dele, dona Maria Zilá, ficou bem preocupada. Eu, nos começos, achei ruim, né? Não gostei, porque fazia muita sujeira demais. Aí depois, com o tempo, eu fui acostumando. E aí agora eu acho uma bênção, né? Porque agora ficou, não precisa mais reforma na casa, né? Então agora eu gostei. Olha só. Agora, você ajudou ele a colocar os caquinhos ou não? Não. Não? Não. Isso era só com ele? Isso era só com ele. Mas você palpitava, ó, põe esse aqui, aquele ali. Não, tinha hora que eu falava pra ele, né? Porque ele ponhava tudo igualzinho. Eu falava, mas por que você não muda um pouco, né? Com a obra pronta e aprovada pela família, o senhor Manuel é só orgulho. Mas ele teve um motivo muito forte para fazer essa transformação. E você vai saber por quê daqui a pouco. Nós vamos agora voltar para a cidade de Magda. É, para a gente continuar conhecendo a casa do senhor Manuel. Ele transformou a residência em uma grande obra de arte com cacos de cerâmicas por toda a parte. Mas ele teve um motivo muito forte para deixar tudo isso como está hoje, sabia? Você não sabe, não? É? Mas vamos saber agora? O Flávio vai contar. Qual o motivo, hein, Flávio? Em 2001, o senhor Manuel resolveu iniciar um trabalho que poucas pessoas acreditavam que ia chegar tão longe. Ele começou a buscar em restos de construções cacos de cerâmicas para revestir a casa dele. Mais de 15 anos depois, a obra ficou pronta. E impressiona pela quantidade e pela paciência que ele teve para colocar os cacos, um a um. Tudo isso aí eu fiz, dei uma ideia de fazer e não sofri nada para fazer. Pelo contrário, alegria. Entendi. Alegria de estar fazendo umas coisas na minha casa, deixando minha casa bonita, assim. Mas o Manuel teve um motivo muito forte para mudar toda a decoração da casa. Colar os cacos virou uma terapia que o aposentado encontrou para tratar a depressão. Eu tenho depressão desde menino e quem tem depressão procura fazer um distraimento, um servicinho, andar, conversar, a vez divertir alguma coisinha que pode, porque é um santo remédio. Porque a depressão não tem cura. Eu falo que não tem cura. A quantia que eu já sofri, até hoje, às vezes, eu ainda me ameaço e eu fico ruim. Além da terapia com as cerâmicas, o senhor Manuel também toma um remédio para controlar a doença. E esse serviço, para mim, foi um santo remédio também. Você entendeu? Trabalhei todos esses anos aqui, ajudando, trabalhando de noite. Então, é até um remédio para a gente. Quer dizer, transformar toda a sua casa também foi uma terapia para você. Terapia para o problema da minha doença. O que deixa este homem muito feliz é mostrar a casa que ele trabalhou dia e noite para deixar do jeitinho que ele imaginou. Quinze anos depois, a casa está assim. O senhor olha para o seu trabalho pronto. O que o senhor sente? Muito alegria. Fiquei contente, lembrando de... Puxa vida, olha, fiz tudo isso aqui. Aqui mesmo eu trabalhei à noite. À vez tinha a noite que eu... Chegava assim, a mulher já estava dormindo, o Matheus, né? Então, ia trabalhar, tinha piso aí ainda, eu fazia aquilo ali, ia... Tem uma escadinha, ia pôndo, ia fazendo. Eu acho uma casa muito diferente, né? Porque vários desenhos, como ele é, é muito diferente. Nunca vi uma casa assim como essa. Você acha que ele vai parar por aqui ou ele vai inventar mais alguma coisa? Com certeza, ele vai querer aumentar o muro para fazer coisas novas, outros desenhos. Não sei como é que ele vai fazer, acabou até o chão, vai estar com isso, tudo pintado. Mas se você pensa que só a casa desta família é diferente, é porque você ainda não viu o carro do Manuel. O Apolo modelo 1991 foi pintado pelo próprio aposentado, com pincel e tinta óleo prata. Além disso, ele escreveu o nome do filho e da esposa no carro. Agora, para pintar um carro desse inteiro, demora quanto tempo? Ah, eu vou te falar, se for um pintor que nem eu, num dia ele pinta cedo. Sério? É, num dia pinta cedo. É, isso aqui eu comecei ontem e acabei ontem. Não é tinta de carro, não. Ah, não é? Não, não é. Só que ela não sai, ela não descaca. Às vezes passa tinta no lugar aí, depois quanto tempo ela vem saindo. Essa aqui não. Quer dizer, mas se chover também não sai? Não, de jeito nenhum. Agora, isso pode jogar água. Se você andar na poeira agora, às vezes fica tampadinho de poeira, mas não pega a poeira também. Se você chega em casa, passa um pano, joga um esguiço de água, fica limpinho. Ser diferente é o que faz o senhor Manuel feliz. Ou será que você já tinha visto um carro como o dele? Ou uma casa inteira decorada com cacos de cerâmica? Para alguns, o senhor Manuel pode até parecer um maluco. Mas para ele próprio e para esta família, este homem é um exemplo de determinação, de simplicidade e de simpatia. Adorei conhecer a sua casa. Eu nunca tinha entrado numa casa assim, tão diferente. Parabéns, porque olha, o senhor deve ter muita paciência, não é? Tem, tem bastante paciência. Se você adorou, Flávio, você é uma pessoa bastante importante, uma pessoa que trabalha em serviço importante. E eu que quase não sou de nada. Ver uma pessoa como vocês vêm aqui e falam, ô, senhor Manuel, adorei ver sua casa. Eu fico mais contente ainda.